Salve, salve Matilha! Pra você que curte futebol e não quer perder nada sobre o seu time, primeiro link na descrição é o link pra você fazer o download do aplicativo OneFootball. Lembrando aí que você faz o meu link, esse download, então ajuda aí a gente a manter o canal, a tá melhorando cada vez mais pra vocês, ok? Primeiro link aí na descrição, galera, dá essa moral, baixa aí e tamo junto Matilha, vamo pro vídeo! Tô ciente, antes da batida, tá ligado? Hã, 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 cachoro! Hã, hã, cachoro! Hã, hã, cachoro! Hã, cachoro! Cachoro! E aí galera, RVG Rafa na área, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem e vambora lá meus amigos, mais um videozinho aí, jogadores em destaques da semana, análise dessas cartinhas e também vamos deixar elas no level máximo aí pra galera que quer saber como fica essas cartinhas no level máximo então não esquece a galera que é da Matilha aí, sempre fortalece com aquele joinha, deixa o seu joinha manda no comentário aí aquele salve também pra aparecer no final dos próximos vídeos, fechou? uma coisa rapidinho que eu quero informar pra vocês aí é, teve uma galera que acompanhou aí os jogos da WS da WESG né, que é um campeonato que tá rolando lá na China e a gente tinha participação aí de dois brasileiros lá no PES, que era o Felipe Mestre e o Alemão, e sobre esse campeonato galera, vou fazer live sim da final só pra lembrar pra vocês aqui ó alteraram a data, alteraram a data não, alteraram a hora da final tava marcado pra ser 7 da manhã no sábado, mas mano vamos ter que madrugar, vai começar aí no canal, lá por volta das 3 e meia da manhã, eu vou tá fazendo a live, lembrando que é a final entre o ET Torito e o Alemão né, atual campeão mundial e o Alemão PSBR aí que tá jogando muito valeu aí ao Renato da Elinga Sul que passou a informação aí tamo junto Renato valeu a força e é isso galera é, é um campeonato tá rolando mano tá aí os vídeos aí se vocês quiserem dar uma olhada a galera tá torcendo muito tá muito da hora vambora lá Players of the Week não, Konami não quero comprar ninguém não quero comprar ninguém não vambora lá chegamos aqui o Players of the Week né que sinceramente compensa Catiouro mano, se você já tem um time mais ou menos é, cara não tá compensando muito não velho agora pô o Pique é um bom zagueiro tá ligado bem, o Eder não é um atacante que você vai ter como titular Stern é uma boa cartinha Kagawa é uma cartinha mais ou menos entendeu o Chaka também pra volante é uma boa cartinha mas é mais ou menos sabe é muito, muito mais ou menos aqui a gente tem por exemplo o Tadik que é um excelente jogador mas também né manos e o Vlap e esse aqui o M-King que pra mim manos pasmem entre todos os jogadores aqui o melhor é o M-King o M-King por quê vocês vão ver agora então vambora lá começando por M-Pique tá aí essa é a cartinha mais uma cartinha aí do Pique né lembrando aí que já foram umas duas ou três cartinhas tá aí os números dele normal agora a gente vai fazer aquele esquema né de mostrar como fica o Pique no level máximo vambora lá Piquezinho no level máximo meus manos level máximo tá aí o Pique no level máximo pô gatilho compensa mano eu transformar esse Pique aí em preparador ou eu fico com ele e transformo outro galera aqui ó essas são as cartinhas do Pique tá aí ó vou mostrar uma por uma vocês estão vendo aí mano por mim não sou eu que tenho que ditar se você vai ou não trocar essa cartinha ok por exemplo eu tenho esse Pique aqui ó que ele tem um menor desarme 93 essa cartinha nova por exemplo ela também é 93 desarme mas o outro Pique aqui ó do Purs of the Week de 6 de dezembro olha só ela tem melhor desarme pra mim zagueiro é desarme é o que eu sempre falo pra vocês é isso aqui ó mano desarme habilidade defensiva cabeçada depois vem o que contato físico e impulsão vocês estão vendo e mano depende muito essa é a cartinha que veio veio também com 93 desarme mas tem uma impulsão melhor ou seja ele consegue tirar melhor a bola de cabeça vai de vocês façam as comparações aí tá aí os números é só vocês compararem ok bora bora pro próximo o próximo aqui é Ben Eder como eu falei um atacante mais ou menos né velho em comparação com as cartinhas já saíram tá aí os números do Ben Eder é um jogador já com idade um pouquinho avançada e vamos ver aqui como fica o Ben Eder no level máximo tá aí esse é o Ben Eder no level máximo sempre levando pra vocês mano dá um pause no vídeo se você quiser entender certinho vê os números no máximo aí ele chega a 91 de overall no máximo né o Piquet era a mesma coisa do antigo né ele chega a 94 de overall então faça uma comparação aí velho se você tirou ele se compensa ou não como eu falei pra vocês nessa altura do jogo mano é uma cartinha que não é tão né Starving tá aí a cartinha do Starving vamos embora lá Starving tá aqui a cartinha dele mano 88 ele chega a 93 de overall no level máximo lembrando que recentemente saiu uma cartinha com over até melhor que é essa cartinha que eu tenho né ele começa com 89 de over mas no final ele também fica 93 mano e tá aí ó galera faça uma comparação ó de cara aqui você vê que ele perde um ponto de finalização né ele ganha um ponto de finalização com a carta antiga deixa eu ver aqui ele ganha ele perde dois pontos de drible isso pra mim não ponta é muito importante tá vendo mano então você tem que fazer essa comparação velho é aí que vai ter o se você vai mano vou transformar o outro preparador então depende muito de vocês opa acabei não colocando agora sim tá aqui ó mano esse aqui por exemplo tem 92 de drible essa cartinha nova e a cartinha de antiga tem 94 94 entenderam o overall fica a mesma coisa aqui velocidade explosão equilíbrio implacável fica a mesma coisa vocês estão vendo deixa eu ver aqui onde ele essa cartinha antiga ele finaliza um ponto a menos essa aqui ele finaliza um ponto a mais então é isso mano ele ganha dois pontos de drible do antiga mas perde um ponto de finalização então vai de vocês entenderam vai de vocês bora lá continuando aí que a gente tem mais cartinhas lembrando que também tem as cartinhas aí do domingo em inter Kagawa está aí meio atacante está jogando no Besiktas Kagawa que já é praticamente um legend do PES 29 anos está aí menino Kagawa está aí as habilidades vamos ver aqui o Kagawa no level máximo faça uma comparação como eu falei para vocês se você tirou essa cartinha e vê se compensa o par ele chega aí a 90 de overall e esses são os números dele as habilidades e tudo mais fechou vamos para o próximo próximo aqui é o Chaka já falei para vocês que apesar da galera sei lá se é por falta de conhecimento e tudo mais é uma cartinha que é boa é uma cartinha que você deve testar ela faz um teste ele é um volante ofensivo bem dizer assim primeiro volante que ainda está ali na cartinha ou seja ele segura bem ali na parte de trás e chega bem também na frente está aí os números do Chaka vamos ver aqui no level máximo bora lá a cartinha dele chega a 90 no level máximo 90 de overall fechou está aí os números faz aquele esqueminha e vamos para a próxima que é Becostil jogador 31 anos goleirão muita gente não gosta de tirar goleirão nessas cartinhas aí os goleiros sempre vem com um número bom ali na segunda página que é a página importante dele pegador de pênalti reposição baixa bora lá ver vamos ver o Costil quanto ele fica no level máximo tá aí ele fica com 87 de overall no level máximo é uma cartinha bem triste de tirar mas se você não tem governo e se eu falo quando eu falo triste é porque o pé já tem uns meses que foi lançado entendeu então a maioria dos jogadores já estão com cartas muito boas vamos bora lá Dom Frier tá aí jogador da Holanda lateral direito 22 anos uma cartinha que evolui muito daquelas que evoluem pra caramba essa cartinha dele tá aí os números do Dom Frier tá aí as habilidades não são muitas né vamos ver aqui do level máximo tá lá aí chega a 91 de overall máximo tá aí os números do Frier é difícil né mano é aquela situação já tem muito LD que lançou muito bom um zagueirão aqui de Zikia tá aí do Spartak lá da Rússia Spartak Moscou tá aí os números dele é um zagueiro de 25 anos né então tem até habilidades interessantes aqui as habilidades dele os números e tudo mais agora level máximo vamos trocar aqui de Zikia tá lá aí chega a 90 de overall e como eu disse olha a mensagem desarme habilidade defensiva cabeçada são pontos importantes você vê aqui que é bem mediano né é aquele jogador bem mediano que eu sempre costumo dizer pra vocês aí tanto é que ele vem com overall já 85 Tadik é uma cartinha bem roubadinha a galera curte muito o Tadik no PES 2019 realmente é uma carta aí que é boa é mano é interessante a carta do Tadik é interessante não vou negar pra vocês não que é um jogador que rende entendeu vamos ver aqui no level máximo como fica o Tadik tá lá no level máximo ele chega a 87 de overall mas como foi pra vocês não se enganem pelo número não mano é eu não sei o que que rola velho só ser aquela parada do jogador bugadinho tá ligado famosos jogadores bugadinhos tá aí o Vlap MLG de 21 anos ou seja vai evoluir muito então tá aí o Vlap tá aí duas habilidades só então bora lá ver o Vlap menino Vlap aí do Redenven da Holanda joga Everdiesel bora lá level máximo tá aí level máximo do Vlap chega a 90 de overall tá aí os números no final aqui fica uma resistência monstruosa né 95 e é isso bora lá pro próximo esse sim o bugado dos bugados quem lembra aí PES 2017 PES 2018 mano era o queridinho da galera todo mundo queria pegar pra evoluir evolui muito tá na Juventus hoje pra você ver mano em 2017 2018 ele não era jogador do Juventus então velho você vê que a base que eles criam jogadores do PES é interessante mano porque é um jogador que cara tá num time top hoje e tá fazendo a diferença bora lá M Kim ele mesmo ele mesmo galera tá aí os números iniciais do Kim tá aí as habilidades né não tem muitas igual falei pra vocês é um jogador muito novo e que tá despontando agora bem dizer e vamos lá a esse monstrinho porque que mano que que eu quero um carta prata olha isso mano ele chega 92 de overall cara e ele cara ele tem destaques nas principais funções que precisa na posição dele tá vendo finalização controle habilidade ofensiva contato físico impulsão um jogador que cabeceia bem cabeçada mediana entendeu mas é um jogador com 89 de impulsão a resistência dele é muito boa velocidade explosão mas é um jogador que vai até o level 83 ou seja você vai demorar para que um caramba para evoluir o M Kim mas se você tirou ele aí pense bem creio eu que pode ser uma boa cartinha pra você fechou agora vamos rapidinho mostrar aqui os destaques dos times parceiros aí Milan e Internacional vamos começar aqui pelo queridíssimo Milan vambora lá começando aqui por ele Bonaventura meio de campo 29 anos 1,80 você viu que é o jogador de infiltração ou seja aquele jogador que chega no ataque também tá aí os números e as habilidades do Bonaventura vambora lá ele no level máximo tá aí ele já tem 90 de overall e fica com 93 de overall tá aí Donnarumma Donnarumma ó já tô pensando no Donnarumma será que eu quero pouco Donnarumma Bonaventura Bonaventura galera tá aí os números deles faz a comparação vê se compensa um zagueiro aqui mano que é muito bom viu galera muito bom a cartinha do Romagnoli cara dá uma olhadinha se você tirar ele faz um teste é velho ele tem uns pontos que eu sempre falo pra vocês que é muito importante pra posição e são bem distribuídos os pontos deve né então tá aí vamos ver aqui o Romagnoli qual é o level máximo deve compensa rodar esse empresário que eu sempre falei né no que eu falo pra vocês é que cara quando tem 100% bola preta sempre compensa mas vai de cada um né velho se você não tiver moedinha sobrando por exemplo se liga nesse Romagnoli quanto ele fica mano ele fica com 95 de overall 99 de desarme 98 de habilidade defensiva cara contato físico bom impulsão bom baita carta velho baita carta galera então quem tirou ele pensa aí pensa aí pode ser o seu zagueiro titular susso como você pode ver ali nem vou fazer milagre mistério né mano vocês viram que eu já tirei o susso aí tá aí os números do susso triste né mano triste pra mim é um jogador que não vale tanto assim mas tá aí pra alguém que tá precisando né velho lembrando que no meu PTD eu já tenho Salah Mbappé entre outros jogadores então fica difícil tá aí chega 93 de overall número interessante aqui no controle de bola e drible então jogador bem liso a resistência dele no final fica até legal tá aí o level máximo do garotinho o susso agora sim Donnarumma 19 anos um governo que já é prestigiado com 19 anos mano tá aí a cartinha do Donnarumma se liga sempre lembrando a parte mais importante do governo essa segunda página reposição baixa de governo bora ver esse monstro no level máximo vambora lá eu que acabei de evoluir o meu até o level máximo tá aí mano simplesmente ele fica 99 em tudo aqui no que diz o quesito goleiro 99 só isso que eu tenho a dizer mano pra você que tirou parabéns que popozinho surge ah deixa aí nos comentários galera quem vocês tiraram aí nesses jogadores em destaque vambora lá Piontek Piontek sim mano fala-se Piontek o nome dele eu tirei também já tá aí o Piontek que vê o cartinha destaque da semana bora lá 23 anos centroavante é mano é outra cartinha que eu falo pra você se você não tá com atacante faz o teste faz um teste que acaba sendo um bom jogador só que a galera às vezes torce o nariz por não ser tão famoso entendeu ele chega 93 de overall tá aí os números e as habilidades do Piontek vamos pro próximo próximo aí Rodrigues menino Rodrigues zagueirão lateral esquerdo zagueiro ofensivo ou seja é um cara que chega bem no ataque então pra você que gosta de fazer o famoso PES 2017 só cruzamento na cabeça tá aí os números devem lateral esquerdo já com 26 anos vamos ver aqui no level máximo como fica essa cartinha do menino Rodrigues tá aí Rodrigues chega a 91 de overall os números deles estão aí vamos pro próximo agora bom meio de campo também QSE é igual falei mano vocês viram aqui com todas as cartinhas eu falei mano é cartinha boa pen e tal testa então faz o teste faz o teste que lembrando isso depende muito do time de cada um né tá aí os números do QSE é um mano uma resistência de 95 é um jogador que não cansa fácil então é um jogador pra você usar durante dois tempos vamos ver aqui no level máximo papati patatá 92 de overall tá aí os números lembrando se você quiser avaliar melhor dá um pause no vídeo e mete bronca aí na sua avaliação o próximo aqui é o Cutrone menino Cutrone 20 anos de idade evolui para que um caramba também tem ali o tipo de jogo artilheiro ou seja um cara que mete caixa não testei essa cartinha mas mais uma vez quem tirou ela cara faz um teste aí que pode ser um jogador que tipo que eu falo pra vocês o bugadinho tá ligado é aquele jogador que você usa ele e fala caraca mano esse cara aqui surpreende entendeu então vamos bora lá vamos ver no level máximo lembrando que ele tem 20 anos evolui muito vamos aqui de menino Cutrone tá aqui Cutrone mano ele chega 94 de overall velho 94 velocidade 96 finalização 96 habilidade ofensiva 94 cabeçado 87 são números interessantes igual eu falei pra vocês mas é um jogador que você vai demorar um tantinho bom pra evoluir bora pro próximo agora jogadores da Internacional entre Inter e Milan eu acho muito mais interessante os jogadores do Milan galera sinceramente os jogadores do Milan fechou bora lá analisar Internacional de Milan bora lá continuando aí Icard igual eu falei pra vocês eu tenho um carinho pelo menino Icard aí me ajudou muito no início da temporada do PES 2019 foi meu atacante titular durante muitos jogos aí Icard que é uma cartinha boa também mas na concorrência hoje ele perde muito porque Cristiano Ronaldo Batistuta o próprio Mbappé que é CA entendeu tem vários jogadores que deixam ele no banco vambora tá aqui Icard ele chega até 90 e fucking 5 de overall ok é daquelas cartinhas que você fala caramba mano quando você joga com isso você fala caramba mano e esse Icard velho e esse Icard tá ligado vamos pro próximo aqui Randonovic goleirão aí da Internacional 34 anos né já tá velhão mas olha só esses números do Randonovic tá aí as habilidades também ótimo jogador ótimo jogador aí bora ver aqui Randonovic no level fucking máximo tá aí ele que chega 92 de overall no final tá lá é um jogo um goleiro já que tá com idade né mas é pô mano pra você que tá sem um goleiro aí tituar tituar ele pode encaixar aí no seu time sim Skrinar o zagueirância aí 23 anos evolui bem aliás esse fim de semana essa semana aí tá bom pra zagueiros hein mano tá aí os números do Skrinar mais um zagueiro aí que é muito bom também que igual eu tô falando a maioria tá sendo desse jeito você pode testar vamos ver aqui no level máximo ele chega 95 de overall também é um jogador a ser testado quem sabe aí ele pode ganhar seu coraçãozinho aí e ficar no seu time né titular Zovic Brozovic aí menino Brozovic 26 anos já meio campância segurei os números do Brozovic as habilidades dele vamos dar uma olhadinha aqui no Brozovic no level máximo bora lá deixa eu mudar a telinha mudou 1,2,3 é isso Brozovic aí chega a 93 de overall tá aí os números do Brozovic bora 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 pro próximo aqui Azamoa ele mesmo 30 anos já garota Azamoa que já tá ficando meio velhinho tá aí os números do Azamoa olha aí essas são as habilidades dele também vamos ver como ficou Azamoa agora no level máximo ele que tem 88 e chega a 91 de overall fechou próximo jogador agora é o Perisite tá aí menino Perisite 29 anos uma idadezinha um pouquinho avançada tá aí números bem bendianos né pro meio de campo aí pro Perisite as habilidades dele tem até habilidades interessantes bora ver no level máximo como fica o Perisite aí velho Perisitovic então tá mano a resistência dele pela idade dele é até boa né mano meio de campo aqui tem controle de bola e drible eficiente sem falar que ele cabe em muitas posições né mano mas a idade dele com o Pedro Devirge Devirge o menino Devirge é o da Virgem Luiz não é o Devirge galera Devirge 26 anos mais um zagueiro a zagueirância aí quem tá precisando hein tem muitas muitas chances aí tirar um zagueiro mano mas é um zagueiro também interessante né velho caraca tô muito repetitivo aí sobre os interessantes mas galera quando chega quando chega esse empresário que é 100% garantia de bola preta mano não tem como velho se você tiver afim de gastar gasta mano igual falei vai de com cada um tá seu time eu vou mostrar meu time daqui a pouco pra vocês vocês vão entender porque que eu falo que não dá pra usar muitos jogadores tá aí os números do Devirge chega a 93 de overall cartinha a ser testada cartinha a ser testada aí por vocês e falar se é boa ou não fechou Napolitano não é o Politano mano é o Politano aqui PTD ponta direita 25 anos os habilidosos jogador tem aí as habilidades dele você vê que a resistência dele é mais ou menos mais ou menos vamos embora ver no level máximo o menino Napolitano não Politano Rafa Politano Cachoro tá aí o Politano chega a 92 de overall no level máximo destaque aqui por explosão e velocidade dele as habilidades né controle de bola e drible e assim a gente finaliza todos os jogadores aqui ó galera esse é o meu time atual é porque que eu falo pra vocês que não tá dando pra colocar jogador porque mano é meu time eu tenho que admitir meu time tá muito zica da balada tá muito brabo entendeu é o meu banco também tá muito bom eu acho que de urgência eu tô precisando de zagueiro velho zagueiro mas zagueiro os monstros Van Dijk entendeu pô acabei de tirar o Coliba preciso de evoluir ele e a parte aqui do meio de campo também eu acho que se eu arrumar mais um um MLG mas aí que tá galera é a parada agora eu acho que é evoluir vocês tão vendo esse é meu time ainda tem os reservas aqui ó eu tenho o luxo de ter um Messi um Soares outro Piquet que inclusive é o que eu vou ficar com ele eu tirei dois Piquets aí nesse empresário dessa semana mas tá aí os números mano tá aí os jogadores então em comparação com o meu time que eu falo entendeu galera que eu sei que muita gente aí já tá com um time bastante evoluído fechou então antes de finalizar o vídeo vamos pro salve da galeris não esquece que eu vou fazer a live aí da cobertura da final do campeonato tá rolando lá na China conto com a presença de vocês tamo junto Matilha batemos 16k só vamos papai só crescendo e só agradecer a vocês aí de coração tamo junto salve da galeris salve da galeris começando aqui pelo menino punk tamo junto galera o punk aí que acabou de fazer um canal tá trazendo master liga então deixa eu abrir o canal do punk aqui quem puder se for se for se for se for se for dá uma entrada canal do punk está trazendo altas atualização semanal também está trazendo master liga e faz pack open é um canal que é parceiro que cara merece a moral da Matilha quem puder por favor se inscreve punkzeira chegando quase aos 50 inscritos bora lá mano pra você que está assistindo e não conhece ainda tenta entrar aí no canal do punk se inscreve lá o canal dele aí vambora punk tamo junto meu mano boa sorte aí salve salve aqui pro Miguelzão diretamente de Portugal opa tamo junto Miguelzão é Everton Rocha esse daqui é meu brother meu parça tamo junto sempre aí Everton vai ver a moral de sempre salve salve Didinha sacanearam o Dida né mano Gualber Silva tamo junto com o Valbão sempre aí também mandando aquele salve maroto Tiagão nosso patrão nosso guerreiro aí do canal esse é Matilha Monster é Dog Mal é Pitbull tamo junto Tiagão valeu aí Demadon Minson sempre aqui participando também Demadon Minson também tem canal de pés dá um confere lá é um parceiraço nosso aí valeu Demadon JP João Paulo da Silva sempre aí Rei do Lutz tamo junto Rei do Lutz Mateuzeira sempre mandando aquele salve valeu Matheus Amauri Bleinat de Almeida tamo junto e Jason Jason Neres aqui sempre participando pra finalizar meu xará Rafão tamo junto Rafão aquele salve delicioso só vamos Rafão e é isso galera muito obrigado a todos vocês o canal bateu 16 mil inscritos já tá batendo 16 mil e 100 e manos devagarzinho aos pouquinhos a gente vai fazendo o nosso aí tentando ajudar a galera como pode e fazendo também as nossas lives eu só quero agradecer a cada um que tá do lado aí fortalecendo sempre fechou? finalizando o vídeo por aqui RVG Rafa valeu foi nós não esquece deixa o joinha manda um salve aí nos comentários e mano se você não é parte da Matilha se inscreve aí ativa o sininho e faça a parte da Matilha e é isso fui tamo junto Tô ciente antes da batida tá ligado? Tchau An, an, an cachorro, an cachorro An, an cachorro, an, an cachorro An, an cachorro, an, cachorro Andra aí, fuga suave e dá um jet de queda